Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só subventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist dicas para quando acaba a luz, acho que é esse o nome da playlist, é algo assim. E tem a playlist tudo sobre powerbank. Olha aqui, essa estaçãozinha de energia, gente, olha, é só uma curiosidade, quanto que fica aqui o ventiladorzinho da Armin? Lógico que vai ter diferenças de ventilador para ventilador, mas quanto que fica ele, deixa eu desligar aqui, quanto que ficaria ele ligado nela, eu fiz o teste, tá gente, olha, foi bem interessante. Vamos lá, vamos ver aqui, só para a gente ver como é que funciona, aqui está, olha, deixa eu virar ele aqui, aqui está a tomadinha dele, vamos lá, então eu vou ligar ela, eu já mostro os botõezinhos de pertinho, vou ligar ela, ela está com pouca energia, porque eu acabei o teste e não carreguei, tem que esperar uns 5 segundinhos para ela se energizar, aí ela tem uma tomadinha aqui, que é igual da tomada, tomada, tomada mesmo, é até melhor, só que esta, nesse caso, que é mais cara, as outras aí, o ventilador fica fazendo um barulhinho, assim, parece de frequência, né? Essa não faz, então tem gente que fala que estraga o ventilador, tem gente que fala que não estraga, os técnicos falam que acaba estragando o ventilador, porque demora um tempo, mas que estraga, cada um fala uma coisa, gente, eu não entendo nada, então, bom, eu falei, na dúvida, vou, já que as que eu comprei não dá para usar, por que que não dá para usar? porque quando eu comprei só tinha 220, essa é 110, o ventilador é 110, só que, eu falei, vá, vou usar o transformador, né? Não, não pode usar o transformador, por que eles falaram que tem uma corrente reversa, um negócio que dá estraga aqui, então, é assim, as coisas não saíram como planejado, mas, pelo menos deu para essa daqui funcionar. Eu não pretendo realmente, realmente usar o ventilador, tal, quando a energia acaba, porque acaba muita energia aqui no meu bairro, por que? Porque acaba durando pouco tempo, na minha opinião, e eu acabo preferindo usar o ventiladorzinho da Tesla, apesar de ser mais barulhento e tal, mas ele é bem mais econômico, né? Então, quando acaba a luz, eu acabo preferindo poupar energia, né? Então, vamos lá, vamos ligar aqui. Gente, perdoem a barulheira da rua. Peraí que não está indo aqui. Agora, vai, já ligou. Vocês viram o barulho? Ela faz barulho. Deixa só ele voltar, que eu não quero que ele fique oscilando. Peraí, pronto. Aí. Vocês viram? Ela já faz um barulho, e o barulho é alto. Vamos ver se dá para vocês escutarem. É, não dá para escutar. Acho que não vai precisar escutar. Então, na mínima, ele vai fazer pouco vento, na mínima, tá? A máxima, a média, eu nem testei, porque daí dura muito pouco, tá? Vamos lá. Minima. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar os watts para vocês que eu esqueci, né gente? Espera aí. Então é isso. Aí vamos aos... Aí agora eu desligo da tomada, só agora eu desligo o botãozinho aqui, que é do... Ó, botãozinho aqui, só agora eu desligo, não desligou. Agora, só agora aqui, só agora. Então, vamos lá. O que que... Como é que foi o resultado dos testes aí? Bom, então, funcionar, como deu para se ver, funciona, tá? Desde que ela seja de onda senoidal, pura, uma coisa assim. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Tá bastante barulho na rua, gente? Tem carro passando, vocês me perdoem. Mas vamos lá. Ó lá. É isso aí. Então, precisa ter esse negócio aqui. Se não, força o ventilador, força as coisas. Segundo quem entende. Só que daí é uma coisa complicada, porque tem um monte de gente que fala que usa há anos, fazendo barulho mesmo, tudo. Entendeu? Então, é uma complicação, gente. Mas, eu acho que realmente, o negócio, você está usando o ventilador, está fazendo barulho no motor, você liga na tomada, não faz, aí você liga no negócio, faz. Eu não acho legal, realmente, né? Mas o pessoal fala que usa tudo, então. Mas, os técnicos dizem que não. E quem técnico de ventilador mesmo fala que não é para usar. Tudo bem que eles não são especialistas no assunto. No assunto disso daqui, mas em ventilador eles falam que se está fazendo barulho, está forçando o motor. E quem entende disso, fala que não é para usar ventilador, não é para usar nada. E daí é uma confusão, porque alguns falam que se você vai usar, por exemplo, é uma fonte para carregar um notebook, para carregar um celular, eles falam que é melhor carregar na tomada do que na USB. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que a USB é o melhor, porque ela realmente sai 5V certinho, tudo bonitinho, tá? Nesse caso, tudo bem que é igual uma tomada. Só que o pessoal está falando da onda modificada, esse que é o problema. O pessoal está falando que a onda modificada, você pode ligar, que daí não tem problema. E realmente, se você vê pessoas falando que estão há anos usando, você fica até meio pensando, né? Você fala, poxa, mas será, né? Mas daí quando você liga o ventilador e vê o barulhinho, não anima a gente. Então, onda modificada é bem mais barata, é bem mais barata. Eu, pelo menos, não me animei com onda modificada, tá? Eu já usei, usei bastante. Eu tenho outros inversores. Tenho inversor de 4.000, tenho inversor, acho que de 450 watts. Tenho outros inversores, tudo de onda modificada. Tenho, acho que dois de onda senoidal pura. Mas o resto é tudo onda modificada. Eu já usei bastante, já fiz muitos testes, meios. E, olha, eu usei, inclusive, em lâmpadas. Lâmpadas... Não, na época não era LED, não, tá? Eram essas, acho que florescentes. Olha, eu não sei se foi uma coincidência, mas queimava muito, queimava toda hora. O John da modificada. Não posso garantir que realmente foi ele. Ou se a marca da lâmpada, que não estava boa. Mas queimava muito rápido. Então, que eu fiz vários testes aí. Mas isso é outra história, né? Então, eu acabei, diante dessas coisas que aconteceram comigo, achando melhor, realmente, de onda senoidal pura, tá? Então, é isso daí. Mas é mais caro, realmente, é muito, muito mais caro. Você compra uns três, até quatro, de onda senoidal, de onda modificada, quer dizer. Pra comprar esse, você compra três, quatro do outro, tá? Eu, no meu caso, não porque eu paguei, mas barato. Porque esse daqui não veio funcionando o negócio aqui, que ele não carrega celular por aqui. Os numerozinhos aqui não estão marcando direito na USB, não marca na USB direito os numerozinhos aqui. Ele para, de repente, desliga tudo, né? Então, na USB aqui. Aqui não, aqui está funcionando bem isso daqui. Pelo menos isso. Bom, mas vamos lá. Paguei mais barato, daí tem essas coisas, né? Então, o que acontece? Você não pode deixar ele baixar de 20% a bateria, certo? Porque senão pode estragar a bateria. Só que tem um problema. Às vezes ele chega em 30%, 40%, já se desliga todo. Então, você já sabe que se ele desligou com 40%, 20% da bateria real, é quando ele estiver em 60%. Você tem que marcar. Eu não sei se é só com o meu, porque eu paguei mais barato, ou se são todos assim, tá? Agora, no caso do ventilador, ele marcou certinho. Então, quando chegou em 25%, tinha dado 5 horas do ventilador ligado, consumindo 50 watts, tá? E fazendo aí em torno de 18 a 19 km por hora. Aqui é um ventinho fraco, mas já ajuda, né? E então, vocês entenderam, 5 horas, estava em 25%. Não ia prejudicar a bateria. Legal. Agora, falei, vou deixar até os 20%. Aí, ele deu, quanto foi? Foi 5 horas... Eu não lembro se foi 5 horas e 10... Eu não lembro exatamente, gente, essa parte aí, 5 horas e 10, acho que foi. Ou não, peraí, 5 horas e 20... Acho que foi 5 horas e 20, é, foi isso. 5 horas e 20, então, 5 horas e 20, gente. Não, eu lembrei, é certeza, 5 horas e 20. Então, foi 5 horas, ele estava em 25% ainda. Quando chegou em 5 horas e 20, ele estava em 20%. Mas, não vai cronometrar, vai fazer certinho 5 horas e 20, porque pode ser diferente. Seu ventilador pode estar diferente, você tem que observar, tá? Para não forçar a bateria. Se der para usar só 4 horas, usa só 4 horas, mesmo que ela estiver em 30, 40%, E daí vai poupando a bateria. Aqui em 11%, que ele está aqui, que foi onde parou o teste, ele, para minha surpresa, chegou em 6 horas, o que seriam 300 watts, tá? Aí você vai falar, ah, mas 300 watts é pouco, porque ele é de mais de 440 watts, só deu 300, eu também acho. Mas as coisas não são como a gente gostaria. Por quê? Porque tem um consumo interno do invençor. Ele fica ligando a ventoinha dele a cada minuto, o que é bem chato, por sinal. Liga um minuto, desliga dois, liga um minuto, aí fica às vezes um minuto e meio, já liga de novo. Às vezes a cada três minutos, daí já liga de novo. Isso é muito chato, realmente, bem chato. E isso tudo gera um consumo. A ventoinha dele é tão barulhenta, tão barulhenta, que eu não me admiraria se ela tivesse consumido 3 watts, talvez até 5. E daí é tudo perda, é tudo de perda de energia. O inversor dela também tem muita perda de energia, tá? Então, geralmente, esses inversores, eles perdem em torno de 30% até mais de energia. Então, é muita, muita perda de energia, né? Mas é o que acontece aí. Não sei se essas outras mais caras aí, se realmente são melhores, tem menos perda de energia. Não sei. Mas essas daqui, que apesar de muito cara, pelo menos quando eu pesquisei, de onda senoidal pura, essa era a terceira mais barata. Então, é aquilo. Aí o preço também, né? Apesar de ser caro, não vai ser a qualidade, acredito eu, das mais caras, né? Então, tem essa daqui de 120 mil miliamperes. Então, os 5 horas de ventilador aí, na mínima, dá para deixar ligado sem forçar a bateria, tá? Ela tem uma de, acho que 83 mil miliamperes, que é uma mais barata do que essa. Aí, acho que deve dar para deixar umas 3 horas, mais ou menos, tá? Não muito mais do que isso, não. E ela tem uma que tem maior capacidade do que ela, que daí eu não lembro quanto que era, se era 170 mil miliamperes de capacidade, eu não lembro quanto que era, né? E agora, a menorzinha do que ela, se eu não me engano, era 300 watts ou 80 mil miliamperes, algo assim. 83 mil miliamperes, algo assim. Daí, aí dá para a gente ter uma ideia de quanto que vai dar. Vai dar em torno de 3 horas de ventilador, por causa disso, por causa da perda do inversor e tal. Agora, essa não, essa realmente dá em torno de 5 horas de ventilador. Para poupar energia, eu diria umas 4 horas aí, que daí você vai poupar as baterias, quer dizer, vai poupar as baterias e poupa energia também, né? Para carregar um celular, alguma coisa, ainda sobra bastante energia. Então, é isso, é só uma curiosidade. Ventiladorzinho da Arno funcionou bem, sem barulhos aí de frequência, nada dessas coisas. E ele ficou 5 horas ligado, chegou aí às 6, né? Mas já começando já a forçar a bateria. Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil e dê aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Então, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Tudo sobre Powerbank e a playlist Dicas para quando acaba a luz. Isso é uma estação de energia, tá gente? Não é Powerbank não, mas muitos consideram ela um grande Powerbank. Então é isso aí amigos e até mais!